Olá família, olá crianças, tudo bem com vocês? No dia 22 de março comemoramos o dia da água e hoje para nossa aula a gente vai assistir um vídeo sobre a importância da água na nossa vida e após vocês vão construir um aquário com um pratinho de papelão vocês vão precisar da ajuda da família e logo após que vocês terminarem não esqueçam de mandar foto para a prof. Bruna Beijo, assistam o vídeo e façam a atividade História Água é Vida Olá, eu sou a Gotinha de Água e hoje eu vou falar para vocês a importância de economizar água Pois água é vida Tomamos água para hidratar nosso corpo Tomamos um banho bem gostoso Escovamos nossos dentes Molhamos nossas prantinhas Enche nossos rios Por isso, temos que economizar água com consciência Sabendo usar, não vai faltar Não deixe a torneira pingando Não demore no banho Não deixe a torneira aberta ao escovar os dentes Se cada um fizer a sua parte, a água nunca vai acabar Vamos usar um prato de papelão Agora vocês vão pintar o prato de azul Agora vocês irão colar feijão branco no prato Em uma folha sulfique, vocês vão pedir ajuda do papai ou da mamãe para desenhar peixes e a alga E depois vocês irão colorir E assim está prontinho o nosso aquário Agora eu quero ver o aquário de vocês